Olá! Quando dirigiu seu primeiro filme, Gatinhas e Gatões, em 84, John Hughes mostrou que era possível fazer filmes de high school em que os adolescentes parecessem gente como a gente, e não um bando de caricaturas obcecadas por sexo, como a gente viu em filmes como Porques, por exemplo. Gatinhas e Gatões fez um enorme sucesso com a história de uma adolescente cujo aniversário de 16 anos esquecido pelos próprios pais. A problemática familiar e os dilemas pessoais da jovem virgem foram tratados com leveza e bom humor numa história cheia de ação e ritmo ágil. Parecia um caminho fácil a ser trilhado, mas no ano seguinte, John Hughes surpreendeu a todos com o Clube dos Cinco, um olhar amargurado, denso e reflexivo sobre a adolescência americana nos anos 80. A história começa com cinco estudantes chegando à escola deserta num sábado de manhã cedo para ficarem o dia inteiro por lá como punição por terem cometido pequenas infrações. De sete da manhã às quatro da tarde, eles terão que escrever uma redação descrevendo a si mesmos. Por mais sinceros que fossem, os textos jamais poderiam revelá-los de forma tão intensa como faz o diretor e roteirista John Hughes nesse filme que é quase teatral. Ao invés das cenas de baile e da festinha de arromba de gatinhas e gatões, em Clube dos Cinco toda a ação praticamente se concentra na biblioteca da escola, onde eles são mantidos sob a vigilância severa do diretor. A princípio, o CDF, a princesinha, o esportista, o rebelde e a problemática não tem nada em comum. Mas à medida em que suas histórias e dramas pessoais vão vindo à tona, percebemos que ser adolescente é muito mais do que está reduzido aos clichês e estereótipos dos alunos de high school. Se hoje, mais de 25 anos depois, são poucos os diretores como Judd Apatow de Superbad ou Matthew Vorhan de Kick-Ass que conseguem enxergar isso, eles podem colocar um pouco de seu sucesso na conta de John Hughes, que faleceu em 2010, deixando como legado filmes que permanecem marcantes até hoje, como Curtindo a Vida Adoidado e esse Clube dos Cinco, que você confere agora, aqui no Telecine Cult. Boa sessão!